Já voltou Mas foi sua amiga bandida que fez sua cabeça Vai lá no nosso quarto e olha ela deitada na cama Desde que foi embora ela veio pra me consolar Durma as noites abraçado com ela e ela diz que me ama Agora é tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Você foi embora ela ficou no seu lugar Agora é tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta o espelho e a bote chorar Já voltou Mas não passou nenhuma semana Pra quem disse que ia embora e não ia voltar nunca mais E eu era um completo idiota e que só tirei sua paz E que quando virasse as costas batesse a porta Eu não ia te ver nunca mais Mas foi sua amiga bandida que fez sua cabeça Vai lá no nosso quarto e olha ela deitada na cama Desde que foi embora ela veio pra me consolar Durma as noites abraçado com ela e ela diz que me ama Agora é tarde pra chorar 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 Você foi embora ela ficou no seu lugar Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta o espelho e a bote chorar Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Você foi embora ela ficou no seu lugar Agora é tarde pra chorar Tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta o espelho e a bote chorar Já voltou